Olá, japonésicos! Hoje eu pretendo encontrar duas inscritas minhas. Eu já fui com elas em outros passeios. Eu fui com elas no show do Big Bam. E hoje a gente vai se encontrar aqui pra ir num restaurante coreano. Se tudo der certo, se a gente conseguir um lugar lá no restaurante coreano. Esse restaurante, ele é diferente. Ele não é um restaurante coreano comum. Então, com a K-pop lá dentro e tem fotos de K-ilho na parede. Eu acho que vai ser bem divertido. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, tchau. Olá, tchau. Vamos ver os tomos. Quem vai cair primeiro? Quem vai cair? Eu vou fazer a questão de quem vai cair. O início é que dá medo. É, o início é difícil. No começo é muito difícil. Tá doendo muito meu joelho, mas depois eu nem acostumo e fica de boa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.